Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Granblue Fantasy Relink. Essa daqui é a parte 8, né? Capítulo 8, Reconectar. Eu conferi nos troféus do jogo, pessoal, são realmente 10 capítulos e depois tem meio que um prólogo, né? Mas que aí eu vou ter que parar um pouco pra fazer alguns farms, né? Vocês vão entender na hora que eu chegar no final do jogo, né? Um amigo meu que já zerou me explicou mais ou menos, mas enfim. Vamos seguindo aqui com a série. Se vocês gostarem, não se esqueçam do like pra ajudar e compartilhem, se possível. E antes de eu seguir em frente, como vocês podem ver, eu tô nível 30 e 32 com a Digeta. Eu parei pra jogar online com um amigo, né? Eu voltei pra Grand Cypher e fui lá pra outra cidade lá. E dá pra jogar online, é igual no Like a Dragon 8 que eu parei ali durante a série em alguns momentos, né? Eu parava os vídeos e ia farmar ou fazer algumas outras coisas, né? É bem parecido, a diferença é que aqui é o modo online. Então eu aproveitei e eu farmei as 5 personagens que eu tô usando como principais aqui, né? A Catalina, Zeta, a Digeta e a Roseta. E agora elas tão com bastante HP, o dano tá alto também. E agora vai ficar um pouquinho mais tranquilo as coisas aqui, né? Eu também melhorei a arma do que deu pra melhorar. Aí sobrou 475 pontos ali pra distribuir maestrias, mas eu deixei pra fazer isso depois. Vamos seguindo aqui. Ó, já tem coisa aqui, ó. O Roland foi revelado no último vídeo que ele é um aliado bem forte e só ele pode bater de frente com a Lilith. Já que ele é um astral assim como ela. O que você acha que ele é um aliado bem forte e só ele é um aliado bem forte e só ele vai ter um aliado bem forte e só ele vai chegar lá. E aí Ah, podemos chamar um novo aliado, hein? Vamos lá Vai ser mais pro pós-game, né, gente? Deixa eu ver aqui Charlotte Tem a Cagnostro Lancelot, o Sigfrido Perry Vai a Charlotte, bora Isso, mais uma guerreira pra jornada aqui Não, depois eu vejo Apesar de pequena, limpou sua espada gigante como a Estria Braba Vamos lá Ah, deixa eu só ver o negócio das skills da Catalina aqui Peraí Tá, ok Puro Tem um que eu abri aqui Deixa eu ver, escudo esmeralda Não Ah, tem esse aqui que ela arremessa dois fentiços aqui, véi Só que aí eu teria que escolher entre a invulnerabilidade que reduz o dano sofrido Ou isso, né Ferras encantadas eu já tenho, né Seria Esse aqui mesmo Aí eu tiraria o outro ali que é o Muro da luz Muro de luz, né Vou pensar aqui Que vale a pena Bom, eu vou ter cura ainda, né? Pelo menos isso Ah, não Eu vou continuar do jeito que eu tô, vai Ela esquia Bom, essa esquia é boa quando o inimigo estiver meio longe ou voando Mas enfim Pega aqui Ver se tem mais algo aqui Não Vou olhar na escada aqui Também não Vamos lá falar então com o maluco Bora O que é isso? Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Obrigado. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Obrigado. 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 O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?